A obra do juízo, iniciado em 1844, deve continuar até que o caso de todos esteja decidido, tanto os vivos quanto os mortos. Isso se conclui que ela se estenderá até ao final do tempo da graça para a humanidade. Então, irmãos, o juízo que começou em 1844 vai terminar com o fechamento da porta da graça. Agora, por que é essencial nós estarmos aqui e estudarmos estes assuntos? Diz a profetisa, o assunto do santuário e do juízo investigativo deve ser claramente compreendido pelo povo de Deus. Todos necessitam para si mesmo de conhecimento sobre a posição e grande obra de seu grande sumo sacerdote. De outra forma, ser-lhes é impossível exercer a fé que é essencial neste tempo ou ocupar uma posição que Deus lhes deseja confiar. Cada indivíduo tem uma alma a salvar ou a perder. Cada qual tem um caso pendente no tribunal de Deus. Cada um há de defrontar face a face o juiz, o grande juiz. Quão importante é, pois que todos contemplem muitas vezes, a cena solene em que o juízo se assentará e os livros se abrirão. E em que, juntamente com Daniel, cada pessoa deve estar na sua sorte nos fins do dia. Concluindo, irmãos, precisamos compreender a obra do santuário e do juízo investigativo, pois esta obra que vai nos habilitar a permanecer na última grande crise. Quem não tiver um conhecimento da obra que o nosso sumo sacerdote está a realizar agora no santuário celestial, infelizmente poderá não obter as energias espirituais para resistir no último grande drama do fim da história deste mundo. Então, irmãos, precisamos estudar a obra de Cristo, precisamos estudar a obra do santuário e saber qual é o nosso papel em meio a tudo, em meio a tudo isso. Só assim saberemos o nosso papel no grande conflito e o que fazer para resistir a crise de Daniel capítulo 12, versículo 1. Uma crise com nunca ou não.